Eu sou o Bruno Vieira e sejam bem-vindos ao Olimpismo em Foco, o canal que mais fala sobre esportes no Brasil. Hoje tivemos a terceira rodada do grupo 1 do main round no europeu de handball masculino e neste grupo os qualificados para a semifinal já estão definidos. Falta definir apenas quem vai ser o líder deste grupo. No primeiro jogo, Croácia 22 e República Tcheca 21. Muito legal ver a República Tcheca conseguindo ser competitiva contra um time do nível da Croácia. A Croácia, por sua vez, não foi aquela Croácia de jogos anteriores, porém a República Tcheca fez uma grande partida e isso é um recado aí para o mundo do handball que sim, dá para você jogar bem contra grandes seleções. A República Tcheca fez isso hoje e a Croácia só ganhou nos últimos segundos o Duviniac soltou um torpedo e não dava para o goleiro segurar. Grande vitória da Croácia, apesar da atuação que a Croácia não jogou tão bem, mas também méritos para a República Tcheca que fez um grande jogo apesar da derrota e é um jogo que a República Tcheca tem muito a lamentar porque dava para ela ganhar, a Croácia já estava classificada, a República Tcheca já estava eliminada e uma vitória da República Tcheca alteraria aí quase nada na tabela de classificação. O Marco Mamet fez cinco gols e foi o artilheiro da Croácia no jogo, mas não foi o jogador, entre aspas, clante. O clante mesmo foi o Duviniac que pegou a bola e resolveu a parada para os croatas. Pela República Tcheca, para variar, Ondrej Izdrahala com sete foi o artilheiro do jogo. Na segunda partida, Espanha 37, Belarus 28, grande vitória da Espanha. No primeiro tempo, Belarus conseguiu competir muito bem contra a Espanha, não à toa. A Espanha virou do primeiro para o segundo tempo com apenas um gol na frente do placar. A sensação que me passou vendo o primeiro tempo foi, segundo tempo vai ser legal, Belarus vai complicar a vida da Espanha, mas não, não foi nada disso que aconteceu. No segundo tempo foi um atropelo da Roja para cima de Belarus, que não pôde fazer muita coisa, né, diante aí da diferença técnica que existe entre os dois países. A Espanha tem um elenco melhor, tem um time mais recheado de jogadores que podem resolver a parada. Belarus, por sua vez, cumpriu muito bem seu papel neste europeu. Eu, particularmente, não apostava em Belarus na segunda fase da competição, mas a verdade é que o país do leste europeu, diante aí de suas limitações, de um time que não tem tantos jogadores estrelados, fez um europeu gigantesco e é um time que deve ser aplaudido porque foi muito bem na competição. O artilheiro do jogo foi Miquita Vailo Pau com oito gols e, para mim, mesmo com Belarus não indo para a semifinal, o Vailo Pau é um dos principais jogadores da competição. Dois jogadores da Espanha fizeram sete gols e dividiram a artilharia do jogo. No último jogo do dia, a Alemanha bateu a Áustria por 34x22, a Alemanha já estava eliminada àquela altura da competição. No primeiro tempo, a Áustria conseguiu competir contra a Alemanha, ficou boa parte do tempo na frente do marcador, inclusive, mas no finzinho ali do primeiro tempo, a Áustria deu muito mole, deixou a Alemanha virar o jogo e não só isso, deixou a Alemanha abrir vantagem e mesmo a Alemanha já eliminada, quando você enfrenta um time do nível da Alemanha, você não pode deixar isso acontecer porque você vai tomar, vem chumbo grosso pela frente e foi justamente o que aconteceu porque no segundo tempo só deu a Alemanha no jogo, a Áustria ficou mais perdida do que surdo em bingo de Kermesse e a vitória da Alemanha foi muito merecida, visto que a Áustria só conseguiu ser competitiva em um terço de jogo e as duas equipes já estão eliminadas, a Áustria competindo em casa, mesmo assim, a campanha da Áustria é bem interessante, eu particularmente apostava na Áustria passando de fase, mas pegou um grupo ali que poderia cair muito bem já na primeira fase, então a Áustria merece méritos porque foi uma boa competição do selecionado austríaco, a Alemanha por sua vez decepcionou, mas pegou um grupo difícil, isso então não seria nenhum absurdo acontecer isso da Alemanha sair na segunda fase da competição. O Nikola Billick com 5 gols para variar foi o artilheiro da Áustria no jogo, o artilheiro da partida foi Timo Kesting que fez 6 gols e foi o artífice da vitória da Alemanha. Este foi mais um vídeo aqui do canal, eu espero que vocês gostem e por gentileza pessoal, deixa aí seu like que me ajuda bastante e faz comentário aí embaixo pessoal, porque o seu feedback é muito importante para o crescimento do canal. Um grande abraço a todos e eu fui!